Vou jogar meixota pros menor da boca É uma cachorrada que ela gosta de ouvir, cara Amor do beijo de trás pra tu fuder, meu Deus Amor do beijo de trás pra tu fuder, meu Deus Amor do beijo de trás pra tu fuder, meu Deus O mundo vem do dia atrás, bate o cinema e o que você sai Vou cantar na xericadela Abra a espinha, abra a espinha Abra a espinha, abra a espinha Abra a espinha, abra a espinha